no Ligação Total, mensagem do dia. Muito bem, oito horas, quarenta e cinco minutos, quinze pras nove nesta manhã de segunda-feira, dia dezesseis de janeiro de dois mil e vinte e três. Nossa mensagem do dia então com apoio de Macadê Babies Ateliê, fone WhatsApp cinco um nove 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 treze oitenta e um trinta e nove. Cê pode também conhecer aí os produtos através da rede social da Ateliê Babies, né? Macadê Ateliê Babies, mamães, papais, vovós, titios e dindos, na Macadê você encontra tudo em roupas, acessórios, batizado, enxovais, para bebê e também moda praia. Quinze pras nove, vamos então nossa mensagem do dia de hoje, mensagem de Marluce Brasil, né? Se encontra aí no site Mundo das Mensagens com o título nada me impedirá de sorrir. Está decidido, nem a tristeza, nem a desilusão, nem a incerteza, nem a solidão, nada me impedirá de sorrir. Nem o medo, nem a depressão, por mais que eu sofra, por mais que sofra meu coração, nada impedirá de sonhar. Nem o desespero, nem a descrença, muito menos o ódio ou alguma ofensa, nada me impedirá de viver. Em meio às trevas, entre os espinhos, nas tempestades e nos descaminhos, nada me impedirá de crer em Deus. Mesmo errando e aprendendo, tudo me será favorável para que eu possa sempre evoluir, preservar, servir, cantar, agradecer, perdoar e recomeçar. Quero viver o dia de hoje como se fosse o primeiro, como se fosse o último, como se fosse o único. Quero viver o momento de agora, como se ainda fosse cedo, como se nunca fosse tarde. Quero manter o otimismo, conservar o equilíbrio, fortalecer a minha esperança e compor minhas energias para prosperar na minha missão e viver alegre todos os dias. Quero caminhar na certeza de chegar, quero lutar na certeza de vencer, quero buscar na certeza de alcançar, quero saber esperar para poder realizar os ideais do meu ser. Enfim, quero dar o máximo de mim, para viver intensamente, maravilhosamente, todos os dias de minha vida. No Ligação Total, mensagem do dia.